Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e saca só o que vamos fazer hoje Pegaremos o Ibrahimovic e aposentaremos ele Todo mundo tá ligado que no rumo ao estrelato, sempre quando o jogador se aposenta, a última partida de todas é aquela chamada partida homenagem Onde o jogador é saudado por todos, caminha lá no túnel de acesso pros gramados, vários repórteres ficam filmando ele após a partida E mano, tem umas cutscenes aí bem interessantes, porém a gente vai ver hoje o que acontece se o Ibra se lesionar nessa partida de homenagem Já que mano, no caso ele se lesionando, vai ter que sair de campo e provavelmente ir lá pro vestiário ou até pra uma ambulância Dependendo a pancada que ele vai sofrer Então não teremos uma cutscene final, ou será que teremos? Ou será que teremos uma outra inédita que você nunca viu na sua vida? Muitas coisas podem acontecer, deixa aí nos comentários o que vocês imaginam que possa E agora mano, sem muita enrolação, bora pra esse experimento Mas antes de tudo, fortalece a massa, dá trabalho fazer isso Mano, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, também de futebol virtual Agora sem enrolação, hashtag partiu Antes de iniciarmos aí a aposentadoria do Ibra, já estamos aqui na configuração básica dele Onde vamos colocar a raidade máxima que o PES permite, que são 50 a 51 anos completados durante a temporada O Ibra então tá na sua última idade, automaticamente vai se aposentar ao fim E pra ficar ainda mais insano, pra gente ter grandes possibilidades de lesionar ele Vamos colocar todos os quesitos relacionados a físico, resistência, tudo no mínimo possível Inclusive a resistência mesmo, que essa é uma das principais Além, é claro, da outra que é mais principal que isso tudo ainda, mano Que é a forma física dele e essa outra Resistência à lesão, tudo no mínimo Outra coisa muito importante é colocar no nível lenda Onde tem um contato muito mais forte da inteligência artificial O que proporciona uma chance de lesão ainda maior E cara, já que o Corinthians curte bem jogadores veteranos O Ibra decidiu terminar sua carreira no futebol brasileiro jogando pelo timão Primeiro campeonato foi a Florida Cup E olha só, o Corinthians venceu com o Ibra, 7 pontos ali primeiro E opa, mano, ele começou com 83 Mais 50 anos de idade, é pesado Já tá com 75 de overall Mas segue lá no mínimo, ó Forma física e resistência à lesão E que parada maluca, hein, mano Olha só, tinha oferta aí do Bolonha pelo Ibrahimovic Mas aí a inteligência artificial do jogo já cortou Já que, mano, olha só, é a nossa última temporada A gente sequer consegue pedir algum clube, alguma vaga E também, mano, a janela já fechou Pra vocês terem uma ideia agora Com uma janela do meio da temporada aberta Olha só, a mensagem muda Essa é a última temporada da sua carreira Portanto, não será possível fazer um pedido de transferência Vamos que vamos, segue o fluxo Agora sim, vamos para o que interessa Terminou o campeonato, perdemos aí o último jogo do São Paulo Terminamos em quinto pra pré-libertadores E olha só a seleção do campeonato O Ibra, antes de mais nada, fez 8 gols em 26 jogos e 4 assistências Ele iniciou com 83 de over Terminou a carreira aí com 73 Antes da partida homenagem, que é daqui a pouco E tá longe aí também, mano, de tá na seleção da temporada E cutscene é maneira, mano Essa cutscene é incrível Eu sempre elogio ela Dá uma imersão muito maneira Jogador se despedindo dos gramados Ele entrando sozinho, né, mano Passando pelo túnel de acesso Pensando em toda a sua carreira Em apenas alguns segundos O Ibra tá aí na escalação Como centroavante do time Responsável pelos gols Tá seta pra cima Normalmente o cara que vai se aposentar fica E mano, olha só, ele tá 100% fisicamente Assim como todos Mas antes da gente tomar as pancadas Vamos correr com ele pra caramba Pra zerar essa resistência Mais uma cutscene focada no jogador que vai se aposentar Ele tá aplaudindo todo o apoio da torcida O jogo é na Neo Química Arena E a torcida, é claro, tem um carinho enorme pelo Ibra Todo mundo aí também aplaudindo de pé Caraca, hein, mano Imagina um jogador se aposentando na vida real desse jeito Já tomamos o primeiro com a Rascaeta Fazendo uma dancinha ali Meio louca, véi Eu tô correndo Eu larguei a bola pra lá Tô correndo lá na banheira Só pra cansar realmente Já tá 2x0 pro Flamengo A gente já tá correndo no finalzinho da energia Zerou, hein Zerou Ibrahimovic já não tem mais um pingo de fôlego pra correr Já tá se arrastando em campo E a gente vai bater nos caras também Um detalhe pra quem não tá ligado Que aqui, mano, ó Já botou a mão no joelho o Ibra Aqui na partida de aposentadoria Só existe um meio de ser expulso E a gente descobriu um experimento Fizemos há uns 5 meses atrás Mas isso aí a gente vê depois O negócio agora é dar pancada no Ibra Aí ele vem pegando, ó Pegamos o Arão ali por trás Juiz se quer da cartão amarelo Eu tô fazendo isso pra ele cansar também, né Vai ter um contato perna com perna Pode atrapalhar aí pro Ibra Tá de bola recuada Agora sim, ó Primeiro contato Veio o Bruno Henrique ali Segue o lance O Ibra não se lesionou E segue batendo também Vamos pegar o Arrasta ali por trás de novo Aquela pancada que se quer Se quer o juiz da cartão Mas vamos Segue o fluxo, mano Chega junto o Ibra Nós recebemos uma bola aqui, ó E nessa saída de bola é melhor Porque o adversário vem louco Pra tomar a bola e tentar fazer o gol Vamos deixar o Diego chegar junto Vai, Diegão Vai, Diegão No carrinho, Diegão No carrinho Dá o corte pra provocar Ele vai, ele toma o Ibra Recupera Vai, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Caramba Ele tá tentando, ó Tá tentando A gente tá dando esse corte pra atrapalhar Mas o Diego não dá pancada Ele só vai empurrando Tentando De alguma forma Ah, véi Vai Eu dou pancada Eu dou Eu não perdoo, não Divide pelo alto O Ibra caiu de novo Mas segue o lance Aí, tomamos outra pancada Ele leva a mão aos joelhos Juizão dá a falta agora, ó Eu esperei o contato do Rodrigo Caio E vê Nossa, vê aquele chute nos Países Baixos ali Pegando na coxa também O Ibra dá uma respirada funda Não tem energia desde os 20 minutos Vamos pedir mais uma, cara Só tá no primeiro tempo ainda Vem, Pedroca Dá pancada aí, véi Vamos tentar um corte Isso Aí, papai Tem que ser assim, ó Aquele corte E o Ibra tá sentindo, mano Tá sentindo Ficou caído ali, hein Ficou caído, moleque Olha só o replay da jogada O negócio é dar esse corte no quadrado e X Ele se levantou aí, ó Pelo replay depois Mas ficou caídaço um tempão, mano Olha só Embora pro Roger Guedes O Ibra pede Agora um pênalti Vai, dá um pênalti Dá um pênalti, mano Dá um pênalti Everton Ribeiro só chegou trombando Vai, vai, vai Arrasta chegando O Ibra protege Vai de novo Vamos quebrar Vai o Bruno Henrique Pra tirar o lance Pro Renato Augusto Pede o Ibra novamente Aí Vai o Arão O Arão Novamente o Arão, mano Novamente o Arão Derrubando o Ibra Emovich Juizão parou a jogada O Ibra chegou a ficar de joelhos Mas se levanta Vamos tentar fazer um gol com ele Já pensou, mano? Um gol de falta na partida de des... Nossa, ele tá sem curva, velho Perdeu toda a curva Chutou retão, mano Roger Guedes Toca pro pai, Roger Toca pro pai Vai linha de fundo Ui Vem contato Vem contato E tá mancando Tá mancando o Ibra Emovich E deu pancada Saiu na porrada com o Léo Pereira E com o Juiz também, mano Tá xingando o Juizão ali Cara, velho A gente tá muito próximo De tomar essa lesão Pra saber se é possível ou não, né? Vamos bater essa bola direta Vai direta Retona Retona Vai Na mão do Diego 6x0 Outro toque do Pedro Deu falta Mas segue o lance Vai bola de novo, mano Vai, vai Limpou Aí, velho Vamos, Everton Vamos, Everton Ah, velho Quadrado X não pegou Agora Vai, mano Vem, Michael Vem, Michael Vem, Michael Pra dar o corte O carrinho, Michael O carrinho, Michael Vai, mano Ele só acompanha o lance Vai bola, vai bola, vai bola Agora Pegou Agora pegou E ele ia fazer a cena de lesão, mano Mas ele se levantou Claramente Claramente O jogo bloqueou Além da expulsão Como vocês viram A gente já deu várias pancadas Se quer tomou cartão amarelo Agora A questão da lesão Também Aparentemente bloqueou Ele ia cair Pra fazer a cutscene Da lesão Mas se levantou E sobre a expulsão Como eu disse, cara A gente já fez um experimento Conseguindo ela Só uma maneira Que a gente descobriu Que a Konami Não bloqueou E é a cutscene Que a gente conseguiu Ser expulso Quem não assistiu o vídeo Dá um confere aí Na playlist Experimentos Aqui o jogo Tá acabando E a gente segue Tentando Tomar mais uma pancada Mais uma Ele se levanta Olha Sai mancando Mais nada De lesão Dois carrinhos aí Nos acréscimos Ajudaram bastante No nosso experimento Vai Pede mais uma Vai mano Vai que é tua Ibra brigou no alto Vai rolar pra ele de novo Vai Everton O Everton Tá danadinho Pra dar pancada O Arão Também nem se fala Vamos ao Diego Diego Ribas Também Diego Também Mas ficou claro Mano Que eles bloquearam Esse sistema De lesão Aqui no No PES 2021 Tomamos Três carrinhos Duros por trás Mano Carrinho violento Aí E nada De lesão Pro Ibra Que já tá sem Estamina Desde o início Do segundo tempo Vem Diego Vai de novo Vai Vai Ui Mais uma Pai Mais uma E vamos quebrar O Michaelzinho Também E o juizão Não vai dar cartão Só vai conversar A gente já conhece Mano A gente já sabe Das manhas Mas é isso Vai terminar o experimento Experimento Bem louco A gente descobriu Mais uma coisa Da Konami Mais um bloqueio Que eles fazem E quem não assistiu Da expulsão Confere aí Que ficou incrível Mano Só uma cutscene A gente consegue Tomar cartão E foi a que eu fiz Lá no vídeo Até tomar o vermelho Cabulosão Tamo junto sempre Olha só A saída do Ibra Se despedindo Vamos ver Ele tá mancando É coisa que não tinha É uma cutscene De certa forma Diferente Quando ele se aposentava Qualquer outro jogador Ele sai andando Ele sai andando normal O Ibra Ficou mancando Ali na saída Como vocês viram E tem aí A quantidade enorme De repórteres Todos filmando Tirando fotos Do ídolo Do Corinthians Agora O Ibra É nós Olha só O finalzinho Para quem não sabe O que acontece Também Tem um letreiro Aparecendo ao fundo Vamos dar uma acelerada Aparece o nome do Ibra Os times que ele jogou Quantos gols ele fez E tudo mais Tamo junto E até a próxima Demais